Leran Timur-Hatêden, a reba o orçamento, o Zeral Estado, o TNF, a reba o Rua, o Rua e o Sinh e o Danian, na berreta ou na promulgação do seu Presidente da República. Mas, em fulano março, a reba o recrutamento do Membro Fon, a valentia da Força de Defesa Timor-Leste, a atos nem a fase da Rua, não a fase da Rua, se a recrutamento do Membro Fon, a motocrião e a atos do Rua. Leran Timur-Hatô, a fim remata o encontro semanal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana. Agora que o Comando tem que criar condições, vai, se não, mas se buscar recrutamento, candidato de Fon, a atos do recrutamento. Lá, nós falamos, falamos, documentos, impasse política, Covid-19, mas agora está refletindo, para o ULU que está mais a 25 anos, 25 anos, se não tinha 18 anos, 28 anos, é a bela, é a paciência, onde tinha ali, é a bela. Mas, ULU que há 18 anos, agora é a bela, 19 anos, é a bela, 20 anos, é a bela. Então, está sim, agora, o Governo que tem que buscar serviço, foi para a jovencina, senão, a jovencina, sai marginalizado. É, da rua, marginalizado, é a minha rainha próprio, marginalizado, para a minha rainha. Se festar, não acrescenta, quando o orçamento rira, mas, quando prevê, para o recrutamento, membro, FFD, telefone, não é parte, se deu catene, mas, bem-vindo, o orçamento relator, se o russo também, o Ministério, relevante. Lolita Cabral, Tito Lívio, Dímen.